Eu comprei um container da China. Ele custou 50 mil reais e tá cheio de compras que as pessoas compraram, mas cancelaram. Não dá pra saber o que tem nas caixas. Fora em ter coisas super caras ou coisas bem baratas como uma meia. Peguei uma caixa que parecia estar bem pesada. Quando eu abri ela, veio um projetor holográfico. Eu montei ele e consegui projetar várias coisas insanas em 3D. Ele é muito legal e deve ter custado bem caro. Se inscreve no canal que quando eu bater 35 milhões de inscritos, eu vou trazer um inscrito pra poder pegar uma caixa desse container.